O Senhor deve ficar em pé, estender a sua mão para eles. Senhor, em nome de Jesus, nós ungimos agora esse casal, Senhor, com a Tua santa bênção, Senhor, e declaramos, ó Deus, que nesse momento, como igreja, nós, Senhor Deus, que declaramos a Tua bênção sobre eles, declaramos a Tua unção, Deus querido, que vem sobre o casamento, bênção que enriquece e não acrescenta dores, bênção, Deus querido, que vem com unção, e unção que queda todo o jogo. Senhor, eles vêm diante do Senhor, regularizaram a situação que eles estavam rejuvendo até hoje, para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, nós declaramos liberadas todas as bênçãos no mundo espiritual, nas rejuízes celestes que eles, com os Teus filhos, têm direito nessa noite, Senhor. E declaramos, ó Deus, que da Tua bênção, a Tua prosperidade, segundo aquilo que o Senhor tem determinado para essas vidas, nós declaramos, o Fábio e a Fábio, Giovanni e a Jane, casados na Tua presença, revestidos da Tua bênção e da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode ir a palha do Senhor? Obrigado. 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 Obrigado.